A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seguindo um dia, o dia que está indo Seguindo um dia, o dia que está indo Não tem nada de dizer, não tem nada de dizer. Amém. Eu vou te dar um abraço. www.cc.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c. banks.c.c.curaria Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não.